Oi, PhDs! Como vocês veem, eu já tô num novo cenário. Eu não sei se vou continuar gravando aqui, provavelmente não, mas como a gente ainda tá com a mudança, going on, eu ainda não tenho um lugar fixo pra ficar. Então vai ser aqui que vai ser gravado hoje o vídeo. E como vocês sabem, pelo título, a gente vai tá falando sobre universidades públicas e privadas, a diferença entre elas, e vamos tá falando um pouquinho da Down House também. Então, se inscreve no canal e fica ligado pro nosso vídeo. Eu recebi uma pergunta em se a Down House era uma universidade pública ou privada e se a gente precisava pagar essa universidade, pagar a Down House pra ser estudante. Então eu acho que é importante a gente mencionar que no Canadá, a diferença entre universidades públicas e privadas é que a universidade pública, ela é subsidiada pelo governo. Significa que os estudantes vão pagar a tuition fee, que são as taxas escolares, mas o governo vai adicionar mais dinheiro em cima disso, pra universidade andar. A universidade privada, em contrapartida, ela vai só funcionar com esse dinheiro das tuition fees, que são os dinheiros das taxas escolares. E alguma doação de uma pessoa específica, assim, que aqui no Canadá tem muito desse tipo, de pessoas que doam dinheiro pra universidades ou pra educação ou coisas assim. Então essa é a única diferença, assim, majoritária entre a universidade pública e privada. Em ambas as universidades, pública ou privada, você vai ter que pagar. Daí o que que acontece? Tem outras diferenças. Por exemplo, a universidade pública, ela vai ser uma universidade onde estudantes nacionais, aqui no Canadá, estudantes nacionais que tenham nascido na província da universidade, vai ser bem mais barata pra esses estudantes e bem mais cara pra estudantes internacionais. Em contrapartida, a universidade privada, ela não vai fazer diferenciação entre estudante nacional ou internacional. Então o que que acontece? Ele vai se tornar mais barato pro estudante internacional e mais caro pro estudante nacional. Mas ele não faz diferença nem entre províncias, nem entre nacionalidades. O que é uma coisa muito boa pro pessoal que tá no Brasil querendo vir pra cá, escolher a universidade privada. A outra diferença é que a universidade pública, as turmas e a universidade e tudo mais, ela vai ser muito maior. Porque como o governo subsidia e é mais barato pra canadense, ela vai ser uma universidade que vai ter mais atração desses estudantes. Então vai ter muito mais estudantes nessas universidades públicas. Em contrapartida, a universidade privada vai ter turmas menores. Então vai ser uma universidade que provavelmente vai ter só um campus e esse campus vai contar com turmas de estudantes menores, uma turma de professores menores, isso é tudo menor. Porque como os estudantes nacionais, que são o maior número, eles não vão ter privilégios escolhendo essas privadas, eles escolhem com certeza mais as públicas. Então essas são as diferenças básicas da universidade pública e privada aqui no Canadá. E a Dalhouse, ela é considerada uma universidade pública de Nova Escoxia. Então ela é subsidiada pelo governo. As Tuitions FIIs, elas ajudam a universidade a se manter, mas elas não são o main point. Ela é a maior universidade que nós temos aqui na região. E ela abrange diferentes cursos, diferentes áreas. Em relação ao pagamento, todos os estudantes vão ter que pagar. Pra estudantes internacionais, tem uma taxa internacional que se soma à taxa normal da universidade. Então vai ter as taxas escolares pra todos os estudantes o mesmo valor. E além disso, ainda vai ter a taxa internacional pra alunos internacionais e uma taxa pra alunos que vêm de outra província, mas que é menor que a taxa de alunos internacionais. Então, durante o mestrado, por exemplo, pra você ter uma ideia de valores, os estudantes pagavam na média de 2.000, 2.500 dólares por semestre no mestrado. E o estudante internacional, além dos 2.000 dólares, tinha que pagar mais 3.500 de taxa internacional por semestre. Então, pra vocês verem, é mais do que o dobro do valor um estudante internacional comparado com o nacional. E é isso aí, galera. Espero que vocês vão estar curtindo os nossos vídeos. Se vocês quiserem que eu faça mais um daquelas 10 perguntas ou 5 perguntas rapidinhas, vocês deixem no comentário. E fiquem ligados pro próximo vídeo. Tchau, que é isso aí. Tchau, que é isso aí.